Olá, fala galerinha! Como é que cês tão? Cês tão bom, pessoal? Galera, estamos de volta, pessoal, com a nossa série de Farm Simulator Aqui, é... nesse mapa, pessoal, o Agro Sorrisse, viu? Um dos mapas aí arroizeiro muito top aí que tem no mod hub, beleza? E olha só, a colheideira já tá com a cheia E já tá praticamente aí na hora de fazer quase o push aí do nosso feijão Só que, galera, eu vou falar um negócio, viu? Tamo precisando aí de um caminhão E também, galera, de uma colheitadeira, é... Uma colheitadeira nova, né, pessoal? Porque, ó, essa nossa colheitadeira aqui Ela não alcança, pessoal, essa carrocinha pra despejar, ó Então, fica meio estranho, né, pessoal? Fica meio atrapalhado isso aqui Então, provavelmente, pessoal, é... Depois, claro, que a gente comprar o nosso caminhão Que, cara, eu acho que vai ser depois da colheita do milho Eu acho que vai ser depois da colheita do milho, beleza? Aí a gente vai comprar uma... Uma colheitadeira nova, viu? Porque, querendo ou não, né, pessoal? Estamos precisando aí de uma colheitadeira, né? E também de um caminhão Então, vamos deixar isso aí pro próximo episódio, ok? Mas sim, né, galera? Depois da colheita do milho, beleza? Mas, bom... Galerinha, é muito importante, viu? Que vocês deixem um like aí, pessoal Se inscreve no canal aí, beleza? Desce a focinha pra gente aí E vambora, pessoal Rumo aí a mil inscritos, galera Quem diria, hein, que hoje a gente que ia conseguir alcançar aí essa marca, né, pessoal? De inscritos Então, galera Se inscreve aí, pessoal Deixa o like e compartilha com os amigos, beleza? Além disso também, galerinha Segue a gente lá no Instagram, beleza? Eu posto bastante publicações lá De tratores, pessoal Então, galera Segue a gente lá, viu? O link aí já tá aqui também na Na intro aqui do vídeo, né? E também aí na Na descrição, ok? Então acompanha a gente lá, viu? E não se esquece de se inscrever aqui também Vambora, deixa a focinha pra gente aí Bom, pessoal Cara Eu queria ficar bastante tempo com essa colheitadeira aqui, viu, pessoal? Uma colheitadeirinha aí boa de serviço, viu? O ruim dela, pessoal É onde é que ela despeja, ó Essa parte aqui É muito baixa E acaba que não Alcança, né, pessoal? O caminhão Então, por isso Vamos ter que comprar uma colheitadeira aí nova, viu? Mas, cara Isso vai ser depois que a gente comprar o caminhãozinho, viu, pessoal? Provavelmente Isso vai ser lá pra safra do soja É... Nesse episódio vai ser praticamente a gente fazendo a colheitadeira do feijão E também é transportando o feijão, galera Porque eu achei que eu tinha iniciado o vídeo já Só que, cara No final acabou que eu nem tinha nem iniciado o vídeo ainda, viu? Quer ver, ó Vamos dar uma olhada aqui certinho Aqui, ó Feijão Foi esse aqui, ó É, foi esse aqui Cara O preço dele Não tá tão valorizado, né, galera? Mas tá num preço bom Tá num preço aí legal Mas, ok É... Provavelmente Depois da colheita do milho Vamos ver se a gente consegue aí comprar um caminhãozinho, né? Aí é sempre bom, galera A gente ficar olhando em veículos usados, viu? Vou ter que dar uma olhada aqui Porque às vezes aparece colheitadeira Maquinários, né, pessoal? Impressos legais Ó Temos uma semeadeira aqui, ó Só que, por enquanto, não vamos precisar de semeadeira, né? Até porque a gente não tem campo de arroz E também, é... Esse campo aqui a gente praticamente vai trabalhar aí mesmo Só com o arroz Me desculpem, galera O feijão O soja E o milho Mas, ok, né? Cara, praticamente já tá quase terminando aqui a colheita, viu? Do nosso feijão Praticamente a gente vai conseguir terminar ela aqui Até o tempo do vídeo terminar mesmo, galerinha Mas, ok, hein? Chama Vambora Vambora Galerinha Aquele pulverizadorzinho Que a gente comprou Pessoal Galera Pensa num pulverizadorzinho Bom de serviço, viu? Põe uma... Uma grande mão na roda pra gente, viu, pessoal? Cara Acertamos certinho, pessoal Porque Além dele fazer A aplicação da ureia Do fertilizante líquido E também do herbicida Ele também Faz a aplicação de calcário no campo, pessoal Isso vai ser Cara, isso vai ser bom demais pra gente Porque Ia precisar de muito implemento, né, galera? Pra pouco trator Então com isso Isso vai ficar Mais prático, né, pessoal? Pra gente Não vai dar tanto trabalho, né? Porque com isso aí A gente já faz A aplicação de calcário no campo certinho Aí depois a gente já vem Engrandando o campo, né? Pra iniciar aí O próximo plantio aí É... Do soja Ok? Que depois que a gente Colher o nosso milho Vamos precisar De... Fazer a aplicação de calcário no campo, né? Pra corrigir o solo É, galerinha Não é fácil não, viu? Jogar no console, viu, pessoal? Porque a gente não tem A opção aí de... Como é que se diz, galera? De GPS Então às vezes Acaba que... Não sai Certo, né, pessoal? Ainda mais eu, galera Eu jogo no controle No controle é pior ainda Se fosse no volante Eu não sei se dá pra jogar É... Fazer um simulato aqui de console Com volante, viu, pessoal? Eu acho que não Acho que deve dar só no computador, né? Eu acho que deve dar Só no computador mesmo Mas... Cara Querendo ou não, né, pessoal? É complicado, meus amigos Mas ok, né? Chama Eu já vou até despejar Esse feijão aqui No... Na nossa carretinha Porque... Eu acho que essa daqui Essa... Essa... Essa máquina daqui Que a gente já colheu Vai dar pra encher Aquela carretinha Nossa ali, viu? Mas ok, né, galerinha? Chama Então provavelmente Aí depois Pessoal Vai demorar um pouquinho ainda É... Da colheita aí Do soja de novo É... Vamos ver se a gente consegue Comprar uma colheitadeira Viu, pessoal? Porque, cara Não alcança, ó Tá vendo? Se ela fosse um pouquinho Mais alta, pessoal Isso aqui Essa colheitadeira Fica um bom tempo Com a gente Eu gostei bastante Dessa colheitadeirinha Viu, pessoal? Colheitadeirinha aí Muito top de serviço Trabalha demais Bom, eu achei Que ia encher, hein? Só que pelo jeito Não encheu, não Eu vou dar uma olhada Aqui Qualquer coisa Se, tipo É... Tiver mais ou menos Cheio aí Aí a gente Deixa um funcionário Trabalhando aqui O que eu vou fazer? Vamos deixar um funcionário Aqui fazendo a colheita E vamos lá Já fazer o puxa Desse nosso feijão Ok? Aí Colhendo aí A gente vai lá Na Aí Falta bem pouco Pra encher Então vamos logo Fazer logo Esse puxa aqui Do feijão Agora eu tenho que ver O seguinte É, só tem um lugar Que vende o feijão Ah, é perto Não é tão longe, não Onde é que a gente Se eu não me engano É... Levou soja Se eu não me engano A gente levou Soja ali Mas ok Ô, galerinha Eu pensei que dava Eu acho que dá pra É... Remover essas cercas Aqui, né, galera Da parte aqui Da nossa sede, viu Mas eu vou Remover elas por enquanto Não, mas eu acho Que dá sim, viu Porque com isso A gente vai conseguir É... Ter um espacinho a mais, né, pessoal Pra gente trabalhar Inclusive ali no campo de arroz Mas o campo de arroz Nossa, galera Vai ser bem mais pra frente ainda Viu Meus amigos Falta muito ainda Pra gente comprar Aquele campo de arroz Mas muito mesmo, né Sendo que a gente Tem nem dinheiro ainda Pra comprar campo de arroz Pra trabalhar com arroz Pessoal A gente vai ter que Demorar um pouquinho, né Porque, claro Vamos ter que precisar De um caminhãozinho E também, galera De uma colheitadeirinha maior, né Mas ok, né, galera Tudo no tempo certo Mas ok Vambora levar Esse puxo aqui Desse feijão Se eu não me engano E eu acredito Cara, eu acho que aquele Aquela quantidade ali Que tem de feijão Pra gente colher É... Eu acho que é capaz De dar um caminhãozinho Desse aqui cheio Viu, pessoal Porque, ó O feijão e o soja É o seguinte, galera Quando eles não estão valorizados Eles... Quando eles não estão valorizados Eles rendem Aí já Quando eles estão valorizados Eles não rendem tanto Já que eles estão até Num precinho bacana, né Não é aquele Pressão tão caro Então eles Provavelmente Eles devem render um pouquinho, né Eu acho Mas ok Vambora Aí, ó Chegamos aqui também, viu Aí É, eu tenho que dar uma olhada Ele aí pra ver os preços Do caminhão Vou dar uma olhada aqui Já, já Viu, galera Só um minuto Vamos só voltar lá Pro... Pro nosso assédio Ó, conseguimos um Precinho bom Por enquanto Precinho tá bom Acho que vai dar pra gente Comprar o caminhãozinho aí Antes mesmo aí Da gente fazer a colheita Do milho Beleza, galera? Eu acho que vai dar bom, hein Aí Chama Porque querendo ou não, né Pessoal Com um caminhãozinho Vai ser bem mais rápido, né Comprar não Mas sim construir um galinheiro Viu, pessoal Pra gente trabalhar com as galinhas Só que pra trabalhar com a galinha Vai ser o seguinte Vamos ter que comprar Hum, rapaz Vai dar muito trabalho, hein Aí a gente ia ter que precisar Sabe de que, galerinha? De um caminhão não Mas se de um trator Com o implemento aí Frontal, né Iamos ter que vender um trator Pra gente trabalhar com o implemento frontal Mas galera Querendo ou não Ia ser muito bom Porque o preço do ovo Numa galinha Lá, ele É um preço bom, pessoal Pra gente, viu Aí a gente ia precisar De um implemento frontal Pro trator, viu E querendo ou não A gente vai precisar, né, pessoal Então a gente vai dar Uma estudada certinho aqui, viu A gente vai dar Uma estudada aqui certinho E dependendo disso É... Infelizmente Vamos ter que vender um trator Mas claro, né, pessoal Depois da chegada De um caminhão Vamos ter que vender Um tratorzinho desse aqui Pra comprar outro trator, pessoal Um que dê pra gente Trabalhar com o implemento aí Frontal, ok Vamos ter que fazer mudanças Mas isso vai ser bom pra gente Porque Galera Os ovos de uma galinha Lá, ele Vale bem, pessoal Fica num precinho legal, viu E com isso a gente Ia ter mais uma Uma renda, galera Ok Tem que dar uma estudada Certinho, viu Eu vou dar Inclusive Vou até dar uma olhada Aqui nos preços Do caminhão Porque querendo ou não Isso vai ser bom demais Pra gente, pessoal Um caminhãozinho Pode ser bom demais, viu Então a gente precisa Olhar um caminhãozinho Mais barato Ó Esse caminhãozinho aqui, ó E olha só Quanto que tá o preço Desse caminhão, pessoal Cara, ele tá com preço Bom demais, pessoal Muito barato, viu O preço desse caminhão Tá barato demais Deixa eu só dar uma olhada aqui Vai ter mais caminhãozinho Ó, esse aqui já é um pouquinho mais caro Tá vendo, ó Já começaram a valorizar os caminhãozinhos Tá vendo Ó Ó o 13, 13 11, 13 Galera São caminhãozinhos Que tão no preço bom Cara, eu gostei demais, pessoal Do preço desse caminhão aqui, ó Só que isso aqui É só o caminhão, viu Ó Ele tá no preço Bom demais, pessoal Pra gente, ó 14 mil Deixa eu só dar uma olhada Aqui na carroça dele Esse caminhão Se a gente for comprar ele Ele tem que ser na opção aí De caçamba de granelheiro, né Ó Tem essa caçamba dele aqui Trabalha a gente ter que trocar Esse caçamba do caminhão Ó Ele tem a opção de baú também, ó E tem essa daqui, ó Essa caçamba aqui de granelheiro Se fosse pra gente comprar Claro que a gente vai comprar Uma dessa daqui, ó Cara E olha Tá barato demais o preço Desses caminhãozinhos, pessoal Ítimo vídeo aí Com essa carrocinha, ok Essa daqui a gente vai utilizar ela ainda Ok, galera Por quê? Precisamos dela pra comprar semente Já que o caminhãozinho A gente vai deixar ele mesmo Só pra trabalhar É... Com o transporte de grãos Aí depois Rapaz, mas... Mas fazer o que, né, galera? Aí com isso Eu tenho que olhar o preço Do galinheiro depois Mas o galinheiro Vai ser depois da colheita do milho Porque Se a gente for ter um galinheiro A gente vai ter que deixar Um pouco do milho É... Desfejar aqui Porque a galinha come o milho, né, galera? Certo? Então a gente vai ter que deixar o milho Pra alimentar as galinhas Ok? Tem que dar uma estudada certinha Aqui nisso, viu? Já, gente Já, já A gente dá uma olhadinha Deixa eu só Então provavelmente, galera No próximo episódio Já vamos ter uma nova conquista Aí pra gente, viu? Um caminhãozinho Ele tá num preço bom, pessoal Cara, tudo indica que Depois da colheita do milho Aí vamos comprar A nova colheitadeira Viu, pessoal? Vamos ter que vender Esse nosso Johnzinho aqui Que tá na carrocinha, ok? E também a gente Pessoal, vai ter que procurar O trator mais barato aí, viu? Com o implemento aí frontal Ok? Então Vambora, né? Bora levar esse resto aqui De feijão Eu achei que ia dar mais feijão Viu, galera? Lá ele Eu achei que ia ter mais feijão Só que pelo jeito Foi só isso aqui mesmo, viu? Então, cara No próximo episódio Vamos comprar o nosso caminhãozinho, né, pessoal? Só que eu vou comprar O... Só mesmo aí A carroça aí De transportar os grãos, ok? Aquela carroça De transportar a semente A gente vai deixar Pra um trator, né, pessoal? O trator novo lá Fazer o puxo aí Das sementes, ok? E, galera A semente Eu não sei se aquela semente Lá que a gente tem Já vai dar pra fazer O plantio do milho, ok? Eu acho que é capaz de dar, viu? Agora o que vai precisar Vai ser de fertilizante, viu? Eu acho que não tem A fertilizante sólido Mas depois a gente Dá uma olhada certinho Ok? Bom Vambora, né, galerinha? Não tem jeito Chama Será que anda, pessoal? Tratorzinha, hein? Provavelmente aí Deve ser um dos últimos Trabalhos dele Na fazenda Até porque A gente vai precisar De um trator aí Com opção de implemento frontal Esse Johnzinho aqui, pessoal Infelizmente ele não tem, viu? Galera Se ele tivesse A opção aí De implemento frontal Ia ser muito top, viu, pessoal? Era só mesmo Aí a gente comprar Os implementos frontal E acoplar aí No nosso tratorzinho, né? Mais ok, né, galera? Vambora Quando a gente Foi comprar aquele outro trator Era pra ter comprado, né, pessoal? Um trator com implemento frontal Mas fazer o que, né? Não tem jeito Vambora Chama Aí, ó Chegamos aqui já Na indústria Chama Vambora, turminha Ainda bem que é perto A fazenda É bem ali Na parte ali E aqui tá O lugar onde é Que a gente traz os grãos Ok, né? É, até que vai dar Um dinheirinho bom pra gente, pessoal Vai dar uma rendinha boa Aí a gente vai vender Essa carrocinha aqui E vai conseguir um dinheirinho Pra comprar o caminhão, né? No próximo episódio Bom Mais ok, né, turminha? Chama Vambora Mas então é isso, viu, galerinha? Se vocês curtiram o vídeo aí Se inscrevam no canal, galera Deixa o like Compartilha com os amigos, beleza? Desce a forçinha aí pra gente Tamo junto, viu, galera? Muito obrigado aí Pelo apoio aí Pelo incentivo de vocês aí Com o nosso canal, ok? Só tenho a agradecer A cada um de vocês Tamo junto Até a próxima Valeu Falou Fui Fui Obrigado.